Um dos filmes mais esperados do ano já chegou aos cinemas brasileiros. Baseado no best-seller, Garota Exemplar, vai agradar quem gosta de histórias intrigantes. É, o filme já aparece como um dos favoritos ao Oscar. E mais, coloca em xeque, Neyla, o casamento e quanto cada um realmente conhece seu parceiro. A correspondente, Cleide Clock, falou com o elenco em Nova York. Um quebra-cabeça com versões que não se encaixam. A dela. A dele. E muitas interrogações para os policiais. Um relacionamento que parece dos sonhos, mas está prestes a desmoronar. No dia do aniversário de cinco anos de casamento, a esposa desaparece. As pistas? Elas estão espalhadas por todos os lugares. A mídia compra essa briga e a transforma num grande espetáculo de audiência. Amy, quem é você? E o restante? Bom, o filme é um grande suspense e cada palavra a mais que a gente falar pode estragar a grande surpresa. Então, quem vai explicar pra gente o que acontece nesse filme, o que a gente pode falar sobre esse filme, é o ator Ben Affleck, que é o ator principal dessa história. O que eu posso dizer sobre essa história? Acho que você pode dizer que é sobre esse cara, o Nick, que de repente se torna o principal suspeito do desaparecimento da esposa. E há um grande mistério ao redor de tudo isso. E há um mistério. Nós estamos todos com medo, mas estamos todos aqui agora. Apesar de o desaparecimento ser o foco do filme, ele nos faz pensar em outros assuntos. Você precisa me dizer como foi o seu casamento, Nick. É uma história sobre casamentos, as diferenças dos homens e das mulheres, como a gente entra em relacionamentos e acabamos muitas vezes não nos entendendo. Não é muito bom para você? Não é mesmo perto. A atriz Rosamund Pike, que faz o papel de Emmy, nos explicou em Nova York um pouco mais sobre a enigmática personagem. Ela é capaz de ter diferentes personalidades, dependendo de quem está olhando pra ela. E da situação na qual se encontra, se quer atrair um homem, ser amiga de uma mulher, conseguir um trabalho, ela tem várias versões dessa garota legal. O filme é baseado no best-seller de mesmo nome, escrito por Gillian Flynn, e foi dirigido pelo badalado cineasta David Fincher, que coleciona filmes premiados, como a rede social, o furioso caso de Benjamin Button, Clube da Luta, entre outros. Pergunto para David Fincher se existe uma receita para se fazer um bom filme de suspense. Se existe, eu não conheço. Acho que você tenta acentuar o que é interessante pra você. Tem que haver medos reais. Mas, já no lançamento, o filme chega como um dos favoritos ao Oscar, e com destaque para a atuação de Rosamund. Pergunto se ela pensa muito nisso. Nunca estive nessa situação onde Oscar era um assunto. Eu nem sei o que dizer. Bom, ela só pode estar atuando mais uma vez. Ou não? Então, assista ao filme e tire suas próprias conclusões. Isso é um tempo que está atuando. O que é meu filho, Nick? Eu não matou a minha esposa. Eu não sou um assassinato.